Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque vocês estão percebendo pela minha voz que eu não tô tão bem assim Eu tô gripada e tossindo bastante Então não dá pra sentar e gravar um vídeo de ASMR normal porque eu preciso parar muitas vezes pra poder tossir, sabe? Então é por isso que esse vídeo tá sendo narrado Bom, eu tava aí a caminho de uma conveniência coreana, japonesa, enfim, oriental E aí eu resolvi gravar pra vocês não ficarem sem vídeo e poder explorar junto com vocês Essa é a lojinha e eu comprei um monte de produto pra experimentar com vocês Confesso que eu achei que deu bem caro, gente, olha o valor em total 135,50 Eu não sei vocês, mas eu assisto muito a galera comendo essas coisas no TikTok Eu fico louca pra provar O primeiro item que eu comi foi esse sorvete aí, samanco É um sorvete bem famoso, em formato de peixe E ele é sabor morango Então tinha sorvete de creme, uma geleia de morango E o sorvete em sede boom wave, ou sabe? A cara do meu marido E gente, tava muito gostoso Eu me surpreendi muito comendo ele Eu achei que não ia ser tão bom quanto foi Juro, tava uma delícia Minha nota pra ele foi 10 de 10 Tava muito saboroso, eu comeria outro fácil Amassei o sorvete, gente Ouro tava muito gostoso e eu comi ele todo no carro Depois eu cheguei em casa E aí eu comecei a ir provando esse salgadinho Taco Tips Que era um salgadinho de polvo Minha cara, né, tentando entender Do que que era Mas é de polvo Olha o polvinho desenhado ali E aí, gente Bom, vocês vão ver minha cara, né O cheiro não era tão bom não, gente Tava com um cheiro, sei lá, de oceano Com bom Mas eu gosto É bom, gente Assim Não é meu favorito Meu marido comeu todinho Ele gostou Mas não foi o meu favorito Eu não sei explicar O gosto tava meio estranho Eu dou a minha nota uns 7 de 10 Porque assim é comestível Aí eu comprei esse pepeiro aí Que é Um biscoitinho com chocolate E, gente Normal esse pepeiro aí, viu Tipo assim É gostoso Mas não parece um produto oriental, sabe É um negocinho normal É um biscoitinho coberto com chocolate e bolachinha É gostosinho até Mas não superou muito as minhas expectativas, não É gostoso A gente comeu tudo Mas normal Tipo assim Nada surpreendente, tá vendo É um biscoitinho molhado no chocolate Com pedacinhos de bolachinha de bucoque em volta 8 de 10 Aí eu também comprei esse suco de lixia Gente Juro Olha, muito bonitinha a embalagem Era um suco de lixia Com um pedacinho de lixia dentro Eu não sei se vocês já tomaram um popol kill, né Popol tinha que lixar com um popol embaixo Que explode na boca Quando pede o popol com lixia, sabe Pedaço de lixia Exatamente isso Eu gostei muito Dessa bebida, gente Juro, eu tomei todinha Muito gostosa E eu dei 10 de 10 Porque me surpreendeu Foi muito, tava muito bom Muito gostoso Exatamente o gosto do popol Popol kill Delizia Daí eu tava simplesmente doida pra comer o nigiri Gente, eu vejo muito O Haru e a Priscila Jô no TikTok Não sei se vocês conhecem Comendo o nigiri Principalmente o Haru E eu comprei esse saquinho com 3 aparatos de nigiri Atum Frango teriyaki E de med Aí esse primeiro que eu comi Que eu tava ansiosa pra provar É o de atum E gente, superou muito As minhas expectativas É muito, muito bom 10 de 10 Sem dúvida alguma E assim, dos 3 Eu já vou adiantando pra vocês O meu favorito Foi o de atum Gente, que delícia que tava Super suculento Muito saboroso 10 de 10 Gente, sério Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom No vídeo eu até falo que eu dei 9 de 10 Mas eu não Eu tô 10 de 10 É muito bom Pelo amor de Deus Daí o próximo Que eu peguei pra comer Foi o de shimash E eu não tava tão animada com esse Porque Eu não sou assim A maior fonte de shimash Meu marido gosta mais Comenta aqui pra mim Se vocês gostam de shimash E esse foi o segundo Que eu experimentei E gente Também superou as minhas expectativas Por eu não ser tão fã de shimash Eu achei que não ia ser tão bom Mas Era bem bom Se eu Pra shimash Eu vou dar 9 de 10 Só porque O atum foi o meu favorito Mas ele tava tão bom Quanto o de atum Assim, sério Mas eu vou dar um 9 de 10 Estava bem, bem, bem gostoso Gente, se você tiver A oportunidade de provar Onigiri Eu recomendo Daí depois eu tomei mais um pouco do suco De lixia Maravilhoso Eu comi tudo Gente, eu tomei tudo Tudo, tudo, tudo Suco E mostrei pra vocês Que eu comprei Esse Topoqui Eu tava louca Pra provar Esse topoqui Gente É um nível de pimenta Mais baixinho Porque eu não gosto De coisa muito apimentada E aí eu fui preparar O topoqui Com vocês Faltava o topoqui E faltava mais um Onigiri De frango teriyaki Daí eu vou mostrar Pra vocês Como eu preparo O topoqui É muito fácil Você abre E aí vem esse O bolinho de arroz Que é tipo nhoque Na verdade E vem também O temperinho Que é esse saquinho Que eu to pegando agora E aí a moça explica Que você tem que abrir O bolinho de arroz Que eu cortei Nem precisa cortar Porque Ele já vem com a marcação Aí você coloca O bolinho de arroz Dentro do copo Desse negócio aí Coloca o temperinho Depois coloca a água Até a marcação Que tem dentro do copo Daí você vai dar Uma feijadinha Uma semi feijada No copo Deixar o semi aberto E levar 3 minutos Pro microondas E tá pronto O sorvetinho O melhor topoqui Daí gente No dia que eu preparei O topoqui A Jade tava Querendo dormir E tal E aí eu deixei Pra comer No dia seguinte Então ficou meio duvidoso Mas Eu peguei Pra experimentar O topoqui Com vocês E ele era assim Uma massinha de arroz A Jade Tava super querendo E gente Me surpreendeu também Eu gostei bastante Do topoqui É bem bom Eu dou um 8 De 10 Pra ele Dá super Pra ser uma Refeição Sabe Tipo cup noodles Então foi aprovado O topoqui Eu gostei bastante Mas também Ficaria melhor Se eu tivesse comido No mesmo dia Daí eu já fui Provar O onigiri De frango Teriyaki Que foi o que tinha Sobrado também Pra provar Já aproveitei É bem fácil De abrir E também É bem fácil Só puxar Pro lado O plásticozinho Que já sai Sabe E daí Já tá pronto Pra comer A Jade Querendo aparecer Vai ser mais linda E é isso Por comer Gente Eu gostei bastante Desse de branco Teriyaki Também Mas Acho que eu gostei Mais dos outros dois Só do um Em primeiro lugar Depois O outro Qual era o sabor De mexe E por último O de frango Teriyaki Olha que eu amo frango Mas eu achei Mais oriental Os outros Sabe Mas eu gostei Bastante Então numa classificação Um dos melhores Que eu comi De tudo que eu comprei Foram Os oniquiris O sorvete de peixe E a bebida de lixia Sem dúvida Como foram Os melhores Eu Classificaria Como O sorvete de peixe Em primeiro lugar Oniquiri De atum Em segundo lugar Oniquiri De atum E de shimeji Em segundo lugar E em terceiro lugar A bebida de lixia E foi isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Por mais que tenha sido Diferente E é isso Deixe seu like Para pagar tudo isso Que eu comprei Porque foi caro Se você quer pedir Um vídeo De ASMR Personalizado Para você Clica Clica no primeiro link Da descrição Do vídeo E é isso Boa noite Para vocês Assim que eu melhorar Minha garganta Eu volto com a programação Normal do canal Tá bom? Um beijo enorme E até mais Tchau Eita Todo beijo aqui Tchau, tchau